Padrinhos diferenciados e prestativos. Os apresentadores do jornal Goiás Record, Carlos Magno e Mônica Novaes, fizeram questão de comprar alimentos e trazer para o ponto que eles apadrinham, a Goiás Escola de Vigilantes. Não só pedir, não só chamar, mas também por que não a gente se engajar, né? O Magno foi quem deu a ideia, na hora eu abracei a ideia e a gente ajudou um pouquinho. Eu acho que essa pilha aqui está mais bonita até agora. E contribui demais, porque se você for numa dessas creches, essas entidades que a gente atende, elas precisam o tempo todo, o ano inteiro de alguma doação, né? Então que essas pessoas se sensibilizem e tragam alguma coisa, que seja pouquinho, que seja muito, mas que tragam. Dona Maria das Graças, quando soube que essa dupla dinâmica estava na Goiás Escola de Vigilantes, correu na cozinha, pegou alguns alimentos e veio participar da campanha. E quem que a senhora gosta mais, o Carlos Magno ou a Mônica Novaes? Dos dois, eu não quero ofender nenhum, nem o outro. A campanha Natal para Todos vai arrecadar alimentos até o próximo dia 13 de dezembro. E todos esses alimentos vão ajudar várias instituições de caridade. Ainda precisamos de muito, pois será necessário mais de 15 toneladas para poder fazer o Natal para todos. E quem aproveitou a oportunidade para doar, conferiu de pertinho o show da banda Levemente Sensual. Mais uma vez participando aqui com a Rede Record, muito feliz de estar aqui fazendo esse som e ajudando muita gente. Cada parceiro tem um apresentador da Record TV Goiás como padrinho. E existe uma competição saudável entre eles. Carlos Magno e Mônica Novaes querem ser os grandes vencedores desse ano. Vamos lá, gente. Então, Goiás Escola de Vigilantes, aqui na Avenida Anhanguera. Em frente à plataforma do HGG, faz sim, vem aqui, deixa a quantidade que vocês conseguirem, puderem, tiverem condições. E vamos ajudar a gente a ganhar essa competição, hein? É porque às vezes a gente não tem noção de que tem gente que precisa disso aqui, precisa realmente, precisa comer. E infelizmente o Brasil ainda vive essa realidade. Então, se você de casa tem alguma condição de doar uma coisinha, doa uma coisinha, uma coisona, um montão, mas doa, participe também.